Gente, vem cá! Vem cá! Vem, vem, que eu tô falando aqui na rádio! Vem cá! Olha! Armenta, diabos! Então falou o minoide aí? Não! Tô falando do rei do gado! O avião desaparecido já estava no fim do seu combustível e não tinha mais do que meia hora de voo. Segundo ainda, o comandante do avião comercial e pelo prefixo da aeronave desaparecida, que se identificou ao pedir ajuda, ela é de propriedade do senhor Bruno Mezenga, mais conhecido em nossa cidade como o rei do gado. Aguardem novas notícias! Tá aí a Parísio. É o motivo por que ela não apareceu aqui. Vou lá, Betão. Por favor, eu não tenho nada pra falar. Eu não tenho nada pra falar pra vocês. São vocês que estão dizendo que o avião era do meu pai. Nós acabamos de receber a notícia na rádio, senhor Marcos Mezenga. Não há mais dúvidas que o avião era mesmo do seu pai. Mas a gente não sabe de nada. Nada foi confirmado. Não existem dois aviões com o mesmo prefixo bando. O avião do seu pai foi identificado. Deve ter havido algum engano. Estamos aqui falando diretamente da mansão do rei do gado. No exato momento em que seus filhos recebem essa malfadada notícia. Nós, assim como eles, não queremos acreditar nas evidências. Tomara Deus que o avião tenha pousado são e salvo em algum lugar. Eu volto a chamar. Sai daqui! Anda aí! Anda aí! Calma, calma, calma! Por que ninguém está desejando isso? Olha, eu esqueci de dizer. O serviço de salvamento e de busca na salva já está atrás dele. Meu pai não morreu! Meu pai não morreu! Não, ele não morreu! Não! Ai, Marcos, você é um avião do pai! Para com isso, Lia! Para com isso! Você é um avião do pai, Marcos. Será que só consegue entender isso? Não consigo entender, mas eu não quero entrar em pânico. E depois o nosso pai está desaparecido, não está morto. Ai, Deus. Aonde será que ele caiu com aquele avião? Ele não caiu! Ele desceu! Ele desceu em algum canto, como o Zé da Araguaia falou! Seguiram se enganar, Marcos. Eu não estou querendo me enganar. Eu só não posso aceitar que o nosso pai está morto. Eu também não quero pensar nisso, Marcos. Nosso pai é imortal. Imortal, Marcos. Imortal. Ele deve ter pedido para os bois se afastarem no pasto. Ele deve ter pousado. Um avião assim, no meio dos bois. No meio de algum pasto. Onde ele estava em empurros. Eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar. Eu não posso lhe desceu. Legenda Adriana Zanotto